Contra-ataque, com a defesa do São Pedro completamente aberta, pra fazer o terceiro, pra completar... Contra-ataque, com a defesa do São Pedro completamente aberta, pra fazer o terceiro... Pra fazer o terceiro, pra completar a festa, pintou o André Flavoneiro! Inacreditável! Simplesmente inacreditável! Inacreditável! Pena viva! Jove! O que é próximo? Simplesmente executa os dedos presente. Valeu, Fabio Alves Bateu de longe Que golaço Gol Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri